Eu quero encerrar dizendo que é conta de alegria E estamos recebendo o nosso amigo Elías Já demos nossa entrevista Como o amigo queria Talvez tenha alguma coisa Que ele ainda não sabia Perguntou sobre o repente E como era antigamente Como é que nós vivíamos Era tudo diferente Mas fartura existia A gente matava o porco Os vizinhos repartiam O juriço que a mãe O sangue sempre fazia E pendurava o boicinho E a banha derretia Colocava numa lata E de carne a gente enchia Nós não tinha geladeira Porque não tinha enguerjinha A lata nós colocava E a carne conservava Por muitos e muitos dias E assim meus companheiros Por meio de provação Quero dizer para o Elian A casa que eu moro nela E este pedaço de chão Não é uma casa tão bela E um pouco uma mansão Mais franguinho uma panela A gente tem prazer feição O leite de água da amarela E um pouco mais frango O leite de água da amarela Com nós faz queijo e requeijão Às vezes nós compra morcadão Pra gente comer com pão Não é uma casa bonita Mas pra receber visita Não tem chave no portão Maravilha, Jônia! É perfeito, rapaz! É muito bonito, hein? Parabéns mesmo!